Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês essa esponja aqui elétrica, tá? Que eu comprei. Olha só, ela vem dentro da caixinha, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como ela é, ó. Dentro da caixinha também vem esse manual, gente, explicando tudinho, tá? Só que ele tá escrito em estrangeiro, né? Só se você souber decifrar aquilo ali, né, gente? Aqui, ó, aqui é a esponjinha. Olha como que ela é, gente, ó, aqui atrás, aqui é na frente, ó. Tão vendo aqui? Aqui você vai ligar, ó, na hora que você apertar pra ligar, ó, ela vai vibrar e acender uma luzinha, ó. Não sei se tá dando pra vocês escutarem o barulhinho, ó, dela vibrando e acendendo essa luzinha aqui, ó. Aqui, gente, é um sinalzinho de mais, tá? Se vocês querem que ela vibra mais, fica mais rápido e aqui, ó, sinalzinho de menos. Se você quer ela mais lenta, tá? Que ela vibra menos. E pra desligar é aqui, ó. Gente, aí aqui dentro da caixinha ainda vem isso daqui. Sabe o que é isso daqui? É um carregador, gente, ó. É esse cabinho aqui, tá? Descarregador. Que vocês vão como? Quando ela descarregar, gente, vocês vão tirar esse pininho que vem aqui atrás, ó. Botar esse pininho aqui, aqui, ó. Tá? E esse cabinho aqui é igual o de celular, gente. Vocês vão encaixar naquela caixinha que vocês colocam no carregador de celular, encaixar nela e colocar na tomada pra carregar, tá? E quando ela estiver carregando, vai acender a luzinha azul, vai ficar piscando aqui. Depois de uma hora, mais ou menos, já vai carregar toda. A luzinha deve parar de piscar e vocês vão ver que acabou de carregar, tá? E depois, gente, ó, vocês têm que tampar aqui atrás, ó. Tampar de novo. Tá? E quando vocês forem usar, vocês não podem usar ligado na tomada, tá? Vocês têm que tirar da tomada. Nunca use nada ligado na tomada. Então, eu vou guardar aqui na caixinha, tá, gente? E o que que acontece? Essa esponjinha aqui, ó, vocês vão usá-la com sabonete. Vocês têm que molhar o rosto primeiro com água. Vocês podem passar o sabonete líquido direto no rosto e depois vir com ela fazendo a massagem, ligar e vir com ela fazendo a massagem, tá? Pode ser o sabonete que vocês costumam usar. Pra limpar o rosto de vocês. Tá, gente, ó? Aí vocês vão... Molha. Ó, tão vendo? Vocês vão molhá-la na água. Desligado, vocês desligam. Aqui eu tenho um potinho de água, ó. Um potinho de água. Aí vocês vão molhar um pouquinho ela na água, ó. Tá? Pode ser. Ó, no banheiro. Gente, eu gravei um vídeo fazendo no banheiro, mas eu excluí ele, não consegui salvá-lo. Aí eu tô gravando o outro aqui pra vocês, tá? Aí, gente, vocês pegam o sabonete que vocês tiverem aí líquido que vocês usam pra... no rosto. E aí vocês colocam aqui na esponjinha ou direto no rosto, tá? Só que o rosto de vocês, o que acontece? Tem que tá úmido, ó. Vocês molham um pouquinho o rosto, tá? Depois vocês ligam ela, ó. Aqui no botãozinho do meio, tá? E vem fazendo, ó. Ó, movimentos circulares devagar. Gente, ó, vocês tão vendo que o meu rosto tá até brilhando um pouco? Que eu já fiz hoje, tá? E meu rosto tá até meio vermelho, ó. Aí vocês vão fazendo movimentos circulares, ó. Aonde vocês quiserem ir pro rosto de vocês, ó. Ó. Vocês vão fazendo no rosto todo, gente. Gente, é gostoso, Sarah. Aí vocês vão fazendo. Aí vocês fazendo a testa. Fazendo movimentos circulares. Gente, é gostoso. Vocês podem ficar fazendo uma meia hora. Tempo que vocês acharem que é necessário aí, né? Pra limpar o rosto de vocês, sabe? Aí, gente, agora... Acabei, né? O que que eu vou fazer? Mas na pia do banheiro, tá, gente? Porque aqui... Na verdade, eu tô com o potinho aqui. Aí vocês vão na pia do banheiro lavar o rosto de vocês. Ó, tô passando só mais um pouquinho já, ó. Aqui. Aí vocês lavam na pia. Aí eu tô fazendo com a toalha secando o rosto de vocês, ó. Tá? Aí depois vocês pegam... E lavam... A... A esponjinha, tá? Mas não coloca como tá, pra não poder queimar ela, tá, gente? Aí vocês dão uma secadinha lá com a toalha, assim, ó. E aqui atrás tem que tá tampadinha, tá, gente? Gente, ela é muito legal, tá? E é muito gostoso fazer porque ele fica massageando o seu rosto, tá? E é isso aí, gente. Se vocês tiveram alguma dúvida, vocês vão me perguntar. Tá vendo que o meu rosto tá até mais brilhoso? Porque eu já fiz hoje. Eu gravei pra vocês o vídeo no banheiro, gente. Mas eu excluí o vídeo sem querer. Não consegui recuperar o vídeo, tá? E é isso aí, gente, ó. Se vocês gostaram, se inscreve no canal aí e dá um like aí, gente. Tchau!